Olá, Feira de Santana, assim como o Brasil, é uma cidade marcada pela mistura de diferentes povos. Gente de toda parte do Brasil e também de outros países encontram aqui um lugar para morar e fazer negócios. E todo esse povo somam suas heranças para hoje formar a identidade do povo feirense. Eu sou Rosileal e este é o TVOD Informa. Hoje é sexta-feira, 18 de setembro de 2020, dia do aniversário de emancipação política de Feira de Santana. A segunda maior cidade do estado da Bahia, com mais de 600 mil habitantes, que completa hoje 187 anos. Mas o que a história da princesa do sertão revela que pouca gente conhece? Para responder a essa pergunta, convidamos o professor de história da UF, Clóvis Ramayana. Veja o que ele diz. Eu queria fazer uma brincadeira que vai remeter a uma história que tinha quando eu era menino. Ou melhor, quando eu era adolescente. Que era um negócio que falava assim, tinha nos livros didáticos. Perguntava, você sabia que, logo depois de uma lição, como forma de fixar conhecimento sobre aquilo que teria sido aprendido na lição. Eu vou fazer com vocês um você sabia que. Vou escolher cinco coisas que eu me pergunto se as pessoas de feira sabiam que. Então, primeiro, você sabia que o núcleo inicial de povoação do que hoje é a cidade de Feira de Santana se deu onde hoje é o distrito de Marequitéria, que nós conhecemos mais como São José das Itapororocas? E que a mudança, saindo a sede, vamos dizer assim, de lá de São José das Itapororocas para cá, para onde hoje é o distrito de sede, se deu por injurções políticas, por disputas políticas particulares entre dois potentados? Você sabia disso? Uma segunda coisa, você sabia que aqui em Feira de Santana existiam muitos escravizados, alguns plantéis bastante grandes, alguns senhores de escravos com muitos escravizados, e que tem fortes indícios de que nós tínhamos grandes traficantes de escravizados aqui em Feira de Santana, não traficantes que traficavam diretamente com a África, mas traficantes que faziam parte daquilo que era chamado o comércio intra e interprovincial? E talvez por isso o ódio a Lucas da Feira fosse tão grande, já que Lucas, além de pôr em palvorosa algum dos senhores escravizados da região, ameaçava esse comércio, ameaçava aquilo que era fonte de rendimentos de algumas das famílias mais poderosas da cidade, do que já era o núcleo populacional mais ou menos conhecido na província, e a presença e a ação de Lucas ameaçava isso, e o ódio a Lucas já foi tão grande ao ponto de oferecerem uma grande recompensa por ele e por seus companheiros? Por falar no ódio a Lucas, você sabia que boa parte da imagem que se construiu de Lucas da Feira foi montada nas décadas de 1940 e 1950? Ou seja, cerca de 100 anos depois, ou mais de 100 anos depois que ele tinha sido executado? Boa parte do ódio que se difundiu sobre a figura histórica de Lucas da Feira nasceu, foi escrito, foi produzido nesse período histórico da cidade? Você sabia que a igreja do Senhor dos Passos não era originalmente no lugar que é hoje? Ela, na verdade, ocuparia aquele espaço que foi... que tinha um módulo policial ali no começo da avenida Getúlio Vargas, inclusive que aquela igreja tinha um cemitério anexo, e lá no cemitério da Piedade tem alguns mortos que foram transladados da primitiva igreja do Senhor dos Passos lá para o cemitério Piedade. Um dos mortos ocupa uma grande lápide, Inocencio Afonso do Rego, está na rua principal do cemitério Piedade. E você sabia que a avenida Getúlio Vargas e a prefeitura foram construídas sobre o que hoje é a avenida Getúlio Vargas, e a sede da prefeitura foram construídas sobre as ruínas da igreja do Senhor dos Passos e da casa que lhe era anexo, casa pertencente à família Pedreira, família que se notabilizou na cidade pelo tráfico de escravos e por possuir um grande número de escravizados. Está vendo quanta coisa a gente precisa saber para conhecer melhor a história da nossa cidade e a nossa própria história. Professor Clóvis Ramayana, muito obrigada pela sua participação aqui no TVOD Informa. Pessoal, aproveite o dia, cuide-se e cuide também da sua cidade. Não jogue lixo em local indevido, não destrua os monumentos públicos. Lembre-se, o bem público é seu também, é de todos. Valorize o que é seu. Tchau!